Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 16 a 30 Naquele tempo veio Jesus a cidade de Nazaré onde se tinha criado Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico, cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu havia muitos depósitos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte onde a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho Começamos uma nova semana com a graça de Deus E com esta proclamação do ano de graça Do tempo da parte do Senhor Proclamação da liberdade, proclamação da vida, da felicidade É bom começar uma semana desta forma Nazarés da vida, porque Jesus viveu em Nazaré Nazarés da vida, podemos falar da nossa cidade Podemos falar da nossa família, do nosso trabalho É necessário que da nossa parte exista uma resposta de acolhida a nosso Senhor A nossa generosidade e não a rejeição que Jesus encontrou na cidade onde se tinha criado Aquele que traz a boa nova, aquele sobre o qual repousa o Espírito do Senhor Abra o nosso coração Palavra de vida eterna